E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô aqui no bairro Bomba, na cidade de Picos, no Piauí. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma rua, que é a Rua da Usinagem. A rua conhecida aqui como Rua da Usinagem, no bairro Bomba. Rua da Torneadora, Rua da Tornearia, tem vários nomes aqui que o pessoal chama. E a gente vai botar a Torana aqui hoje, ó, mostrar as usinagens que tem aqui. Tem vários segmentos, né? Segmento de conserto, usinais de pesada, fina, enfim, tem a bagaceira toda aí. Vou mostrar tudo aí pra vocês, ó lá. Tornearia, Pires, aí tem usinais de Santo Antônio, capotaria central. Deve ser alguma outra coisa aí, descapotaria, não sei o que é não, gente. Bom, tem até umas lojinhas aqui também, ó, de imóveis usados. Vamos começar aqui, botar a Torana, depois nós vamos mostrar uma por uma depois, só que esse vídeo é um vídeo geralzão aqui da rua, tá? Ó, começando aqui, ó. E aí, meu patrão? Como é que tá? Tá bom. Beleza? Você que é o proprietário aí? Sou. Aqui é a? Marcenaria Costa. Marcenaria Costa. Aqui já é na área de Marcenaria. Marcenaria. Vamos entrar aqui pra ver, gente? É Marcenaria, olha só que legal. A gente, se o senhor quiser, depois eu faço um geral aqui, mostrando só aqui, se quiser. Eu tô mostrando só por cima, ó, só pra pessoa ver o que tem. Você faz o que aqui, Tânio? Móveis planejados. Trabalhamos com móveis planejados, portas, janelas, forras, mesa de sinuca, caixa de abelha. Olha que legal. E também estamos agregando essa área, né, de máquina de serraria. Esquadrejadeira, essa daqui já fui eu que fiz. Olha que legal. É, e teve outras também, pra outros clientes. Essa daqui é a oitava máquina que foi feita. Que chique, rapaz. Essa já é a oitava. A oitava, a oitava máquina. Essa você fez pra você, ó. É, essa daqui foi... Oitava bem feita, rapaz. Muito bem feita. Gostei demais. Essa aqui tá fazendo? É, tô trabalhando em cima dessa daí. Olha que legal. Bom, vamos fazer o seguinte. Depois eu passo aqui e nós fazemos um geral aí. Só daqui e conhecer um pouco da sua história também. Tá valendo. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu, cara. Olha aí, ó. Valeu. Hoje, ó, tem desengrossa ali, ó. Já, já nós passa, faz um videozão pra vocês aí, top depois. Beleza, galera? Hoje é só um geral pra mostrar o que tem tanto aqui de novidade. Depois nós faz um por um aí, ó. Pra ficar top. Aqueles vídeos sensacionais aí pra vocês. Valeu, meu querido. Vamos andar mais um pouquinho. Vou pro lado de cá, ó. Eu vou ver... Eu tô curioso o que é capotaria. Vou entrar aqui pra eu ver. Eu acho que é tipo uma sapataria, uma estortaria, sei lá. Ô, meu patrão. Beleza? Capotaria é o quê mesmo? Você faz o quê? Capota de carro, né? É. É capota? Capota de carro, banco. É aquelas partes que vai pra tampar o... A parte de cima ali é onde carrega as coisas, né? É. Tô costurando, né? Hã? Tô costurando aqui, é. Olha, essa aqui você tá... É o fato. Essa você tá reformando. É, só o costurando. É a marítima, né? É. Pra tampar. Olha que legal. Essa aqui você tá reformando daquela ali. É, só tirar o negócio que tá de costurado atrás. Entendi. Eu faço 9. Do zero. Só tirar as medidas. É. Opa. Como é que tá? Olha o cabo aí, ó. Só esperando. Tô esperando. Aí sim, ó. Onde é o seu canal? Canal Passarote no YouTube. Ó, o cabo cortando aí já, ó. Aí, beleza, rapaz. Aí sim, hein? Chique demais, hein? Tá bom, né? Não dá hora. Tem que trabalhar, né? Senão não vai, né? Não? Fala aí. Valeu. Aí vocês fazem vários tipos também, né? Banco, ó. Até colchão ou não? Colchão é só pra tirar espuma? Não. Colchão é que tu faz também. Capa pra colchão e outra pra cá. Capa pra colchão também faz. Faz de tudo. Passarote, né? Passarote no YouTube. Valeu, meu querido. Bom trabalho aí. Eu vou andar mais um pouquinho aí e mostrar as usinagens aí pro povo. É riqueza do Nordeste, gente. Olha aí. Opa. Olha só. Ali é usinagem também, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vê o que esses cabos estão fazendo aí, meu querido. Ô. Você tá por aí? Olha só que legal. Aqui é uma usinagem também, né? Olha o homem aí, ó. E aí, meu querido? Beleza. Como é que tá? Você é o? Rogério. Rogério. Rogério botando e torneando. Rogério torneiro. Rogério Pires, é. Pires. Rogério Pires tornearia. Tornearia ou é torneadora? Tornearia. Como que o pessoal conhece mais aqui? Tornearia. Tornearia, é. Não é nem usinagem? Não. A usinagem, a gente tem o nosso vizinho aqui, que é o Francisco Alencar, né? Trabalha com fabricação. E nós trabalha na parte de recuperação de pedra. Recuperação. E ele já faz o confeccionamento de maca. Ah, legal. Na área de caju, essas coisas, né? Mais maca. Tem maca de peneçamento de mandioca, né? Um, legal. Para fazer a farinha. Entendi. Aí aqui você tem um tornão carcaceiro aí, ó. Carcaceiro. Olha que lindo, gente. Olha que chique. 225, que é o... Ele é 220, né? Ou 2200, entre pontas. 2200 entre pontas. E 650 sobre o barramento. É um tornão para vocês aqui, né? Muito bom, né? Para nós aqui é o essencial. É o essencial. Para quem trabalha com recuperação de pedra. 2011 é novo. Chique demais. Legal. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o convite para você depois a gente fazer um tour na nossa oficina. Um vídeo só daqui. Estamos aqui. Pode ser? Pode. Então fechou. Vou dar mais uma volta. Você vai pegar o que agora para fazer? Eu vou esperar aqui onde pegar o freio. A pastilha de freio. Ah. Você vai... Ela desgastou. Ela criou uma elevação. Aí eu vou... Vai dar só um passinho. É, retificar para ele colocar uma pastilha sob medida. Ah, entendi. Mais grossa. Mais grossa. Porque ela está com uma folga aqui e aí... Não entra, né? Não entra. Entendi. Legal demais. Chique. Valeu, meu querido. Vou dar mais uma volta aí. Valeu. A gente vai botar para o lado do vento. Ó. Vamos andar aí, gente. Muito legal. Ali a gente já entrou. Vamos para cá? E aí? Beleza? Opa. Aqui é o que será, hein? O que esse escava faz? Olha o zama aí, ó. Rapaz, outra coisa não. Mas motosserra vocês têm que saber aqui, né? Parece um enxame, olha. Que legal. Aqui é conserto, né? Olha o homem aqui, ó. Você é o? Israel. Israel. E aí, Israel. Como é que está? Aqui você faz o que, Israel? Não é torno, não. Não. É mais conserto. Conserto de roçadeira, furadeira. Olha o homem mexendo aí. Maquita, enxadeira. Maquita, você fala, é... Essa aí é uma? Isso. Cadê? Deixa eu ver. Isso é uma maquita. Isso. Olha aí, dá uma roda. Ele é uma maquita bosta. Isso. Você tem um cartãozinho daí ou é só vir no bairro bom e procurar o Israel? Não, nem só. Olha, é só vir aí... Cadê o cartão? Olha, gente, você paga... Tem muita coisa, né, Israel? Tem muito conserto, né? Olha, o pessoal traz as maquitas, motosserra. Já está desmontando isso aqui, ó. Aqui, ó. Quem quiser, ó. Olha o Israel aí. É o cartão dele aí, ó. 988-2204-43-DDD-89. Chique demais, hein, Israel? Valeu, meu querido. Ó, bom trabalho aí, viu? Se você quiser, apesar que aqui não tem touro, não tem... Mas eu ia fazer um tour geral aí. Mas aqui eu acho que é conserto, né? É. Não tem assim... A novidade é consertar, né? Valeu, Israel. É nóis, rapaziada. Vamos ver se a gente deixa registrado só ele aí. Vou ver aqui como é que eu faço um roteiro pra mostrar aqui. Porque aqui, como eu tava falando, né? A novidade é conserto. Então o torno lá, a gente tem mais uma história. Mas se quiser, rapaziada, não sei se... Eu vou ver, pelo menos pra conhecer a história dele, né? A gente faz um vídeo só dele aí. Vamos ver como é que nós faz. Ali também é a torneadora. Tornearia. E eu vou entrar aqui, ó. Que é onde ele falou que é do... Seu Francisco, se eu não me engano. Que aqui eles fabricam a máquina, ó. Aqui eles fazem a fabricação. Tem bastante novos aqui, ó. Olha que legal. Talvez essas máquinas aqui é eles que fabriquem, ó. Ai, tem um engenho aqui, ó. Olha o engenho, gente. Engenho de cana. Fazer rapadura. Vamos entrar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Aqui deve ser fabricação própria. Ô, patrão. Isso aqui é vocês que fabricam, né? Fabricação própria, né? Olha que legal. Muito chique, hein, gente? Bem diferente as máquinas. Opa. Olha aqui, ó. Eu não tenho ideia pra que serve isso aí, não. Mas tá aí, ó. Depois eu vou fazer um geralzão daqui. A gente tira mais dúvida. Tem um engenho aí, tá vendo? Aqui é a parte de... De acessório, ó. Acessório, parafusos. Tem mais máquina aqui, ó. Ó, tem mais máquina. Depois eu vou pegar o... Seu Francisco ali pra ir acompanhando nós. Fazer um geralzão. E ir tirando nossas dúvidas. E aí, meu querido? Como é que tá? Botando torana aí? Aí sim, ó. Posso mostrar aqui um pouco por cima? Eu já faço o convite aí pro senhor. Se você quiser deixar registrado tudo aqui. A gente fazer um tour. E dar uma divulgada na loja. O que que você acha? Agora eu vou fazer só por cima. Que eu tô fazendo geral aí, ó. Aí depois eu quero fazer um só daqui. Se você quiser. Pode ser? Pode. Botar pro lado do vento aí, ó. Pro lado do vento, você sabe que... O vento ajuda, né? É. Aqui tem um torninho. Olha que legal. Isso é estilo o mascotinho, né? É um basic 170. Eu nunca tinha visto desse torninho, não. Olha, legalzinho demais. Aqui que é o... Esse é o titanzão, né? É um nodos. É um nodos nardina. O titan que eu falo que é... Bicho bruto pra cá, né? O que que você tá aprontando aí? Vai abrir aí ou... É um raso. Ou tá fazendo raso? Isso. Tá indo pra lá e pra cá. É. Rapaz. É bruto o bicho, hein? E vai... Dá pra fazer. Na manhã. Você puxa o quê? Um décimo? Não. Tem puxa. Meu décimo. Ah, meio, né? É aqui vai dar 5 décimo, então. Dá 5 décimo. Puxa aí, pra eu ver. Tô fazendo uma vez. Aqui tá travado. É. Pra ela não andar. Olha, tem aqui de uma vez, gente. Olha, olha só. Tá vendo? Rapaz. É puxado, hein? Vai terminar. Tá quase. Tá lá perto, já tá com... Legal demais. Tá com ele muito já. Show de bola. Deixa eu fazer um tour aqui. Depois a gente vai fazer um... Um geralzão, rapaziada. Olha as curadeiras. Mostrar realmente o que ele faz aqui. Olha que chique. Aqui ele tá fazendo um engenho, ó. Um engenho artesanal, gente. Olha pra isso. Depois eu vou mostrar com mais detalhes isso aí pra vocês. Mas é muito chique, gente. Olha só pra isso. Pra quem gosta igual eu, isso é um... Um... Sei lá. Uma obra de arte, a gente pode falar assim, né? Aqui a parte de... Produção também, ó. Das máquinas que eles fazem. Tem dobradeira ali. Só dos imagens. Olha. Ali é tudo inópolis, ó. Tudo maquinário também. Aqui tem algumas partes que estão pintando. Opa! Ó, maquinário também. Reforma. Chique demais, hein? Bom. O que a gente vai fazer? Vou entrar nas outras agora. E... Depois a gente vai deixar registrado só aqui e divulgar pra vocês. Ó o mestre aí, rapaziada. No esmeril. Aí sim. O mestre é mestre, né? Maravilha, só aquela ação dele pra lá, né? Chique. Olha a... Essa é ISO 40? É. Atlas Mac. Olha que chique. Bonito, hein? Ferramenteira. Tem um divisorzinho aqui. Divisorzinho. Valeu, meu querido. Eu venho já aí. Fazer um geral da rua e depois a gente... Ó, tem mais tornearia ali, ó. Vou botar torando aqui, ó. Ali também tem mais. Vamos entrar aqui, ó. Aqui é o... Tá meio apagado o nome. Ó os cabaí. E aí, meu patrão? Beleza? Como é que tá? Você é o... Eu vou entrar aqui e pedir pra você desligar o som, rapaz. Se puder, olha. Ó o torneirão aí, já botando torando, ó. Todo mundo tem o carcaceirão aqui, né? É. 325. É o que gira. Como é que tá, meu querido? Você é o? Samuel. Samuel. Samuel torneiro, aí, ó. Aí sim. E você? Leonardo de Macedo. Leonardo. Como é que tá, Leonardo? Toca aí, ó. Sou ouro. Leonardo de Macedo. O que que cê tá aprontando aí? Eu vou fazer um corte aqui com o maçari. Eita, não. Aqui é um guia, né? Uma régua assim. É. Vou usar como régua. Rapaz. Aparece muita bagaceira, né? Pra fazer assim, quando o caba pega... Tem coisa que dá vontade de chorar, não dá não? Quando cê olha... É, tem que ter coragem e ir pra cima, né? É, tem que encarar, né? Olha, rapaziada, é legal. Ó, depois eu tô falando pro pessoal tudo aí, eu vou fazer um vídeo... É, tipo assim, por exemplo, fazer um vídeo só daqui, conhecendo um pouco da sua história. Foi você que montou aqui? Foi sim. Conhecendo a história e tal e divulgando vocês. Inclusive até os equipamentos aqui, a gente que faz. Olha só. Essa prender... Eu posso passar aí depois pra não fazer um individual só daqui? Na hora. Fechou, então. Valeu. Bom trabalho aí, viu? Beleza. Valeu, Samuel. Valeu. Já viu? Não brinca, não. Já, pô. Então brilha aí, rapaz, ó. Ó, o canal do Passarota. Olha só que legal. Da hora. Vai ficar registrado lá, ó. Da hora. Tamo junto. Fazendo um vídeo direto aí, sem corte, rapaziada. Sem corte, ó. Muito chique. É uma rua que é vários torneios. Aqui tem mais um também, ó. Aqui, ó, chique. Olha, bagacilho de coisa. É muita. Olha o cilindrão que os homens trabalham. Isso aqui é... É do que, patrão? Isso aqui? Isso aqui é de uma escavadeira. Da esteira da escavadeira. Olha que coisa linda. Serrinha vai e vem. Vamos entrar aqui. Olha aí, patrão. Opa. Você é o? Isso é o Alan Torneira. Alan Torneira. Isso. Estão entorando aí, Alan. Olha, galera. Estão entorando. O Alan aparece de tudo. Rapaz, aqui... Olha o tamanhozinho da peça que ele tá fazendo. E ele tem... Tem uma toradinha nas pontas aí. É. Tem um corte. Um cortezinho. Rapaz. E todo mundo tem esse nodos aí, 325, gente. Olha. Muito chique o bicho. Zero, ó. Os tornos aqui, a maioria, são ND. ND, né? É. Nardino. A maioria. Chique demais, viu? Depois eu vou passar aqui pra gente fazer um vídeo. Você tá meio enrolado aí, né? Fazer um só daqui, viu? Pronto. Divulgar aí, divulgar o cartão. Valeu, viu? Tem uma planhona aqui. Essa planhona você tá usando ainda? Pode montar. Só falta montar. Rapaz, olha o tamanho... Olha o tamanho da bicha. É bruto, hein, a bicha. Furadeira, cilindro de compressor. Essa aqui. Essa é um titãzão, hein? Depois nós vamos mostrar com mais detalhe ela aí. Essa é bruta, hein? Valeu, meu querido. Depois eu passo aí, viu? Bora, meu irmão. É nóis. Agora vamos pra lá, ó. Tem mais gente aqui, gente. É tornearia que só aberto aqui, ó. Tem mais duas ali, ó. Ali, ó. Tem uma ali e a outra lá no final. Fazendo sem corte aí um vídeo direitão. Pra vocês conhecerem um pouco aqui do... Do bairro Bomba. Aqui em Picos, no Piauí. Ali tem uma. Vamos passar aqui. Olha que legal aqui também. Elias Torneiro, ó. Ó, aqui é mais um torno também. E aí, seu Elias, beleza? Ó, o tornão do homem aqui. Isso é um MVN, seu Elias? É com o homem. Home? É. Como é que tá? Tá bem, hein? É o Elias Torneiro, aqui no bairro Bomba, em Picos, ó. É chique, hein, seu Elias? Aí você faz o quê, Tanto? Tem como desligar o som ali um pouquinho, seu Elias? Pra gente conversar. Esse bicho aqui é mais de dois e vinte, né? O tamanho dele ou não? Três metros. Três metros, né, ué? É grandão, bicho, já, ó. Fazer eixo, cardã, é bom, né? Olha só o tornão do homem. Três metros. Três metros. Chique demais, viu? Aí, seu Elias, tá quanto tempo na área? Quarenta. Ave Maria, que suaveu, meu. Aí, aqui, a especialidade é o quê? De tudo? De tudo um pouquinho? É, tudo um pouco. Emenda eixo, tora, chapa, o que mais? Não, mas a parte de chapa, não. Chapa, não. Só torno mesmo, só cilindro. Só cilindro. Tem prensa, tem ponta de eixo, o senhor faz as coisas, né? Olha lá. Beleza, então, meu querido. Viu? Ficou registrado aí, ó. Seu Elias Torneiro no bairro Bomba, né? É. Botando e torando. Botando pro lado do vento. Valeu, seu Elias. Legal demais, meu gente. Isso aqui é outra usinagem, mas também o caba faz de tudo aqui, ó. Dá pra ver que ele tá reformando uma... Uma caçamba. Olha que chique esse trampo. Tá remendando tudo aí, ó. Olha que legal. Esse cabo bruto. Esse cabo daqui é bruto, gente, ó. Máquina de solda aí. Opa! Cadê o cabo aqui? Será que o cara abandonou a oficina? Tem ninguém aqui, não, gente. Aqui tem um gonzo grande aqui, um gonzo gigante, ó. O cabo tá botando um gonzo gigante aqui. Tá em torno. Máquina de solda tá até ligada. Vamos montar por aqui, não. Bom, vou fazer um tour aqui. Se... Se ele não quiser, depois eu corto do vídeo. Vocês sabem que eu sou meio entrão. Não vou roubar nada, né? Bom, eu gostei foi desse torno. Pensa num torno diferente, gente. Olha. Que torno chique. O barramento bem largo. Olha que é esse barramento aqui, ó. Vocês estão observando? O barramento tem três, quatro prismos, ó. Um, dois, três, quatro. Não tem aquela parte reta. É tudo prismático. Barramento bem justo mesmo, que dá precisão. E aqui é pra cima, ó. O fuso, ó. Aqui na ponta deve ter uma coroiazinha e um pião, ó. Pra fazer girar. É bem diferente, ó. Ou não. Deve ser. Pra ele ser assim, ó. Bem legal, viu? É um tornão americano. Ó. American Passem Mar... Passem Marber. Rapaz, é diferente, gente, esse torno. E o cara vai chegar aqui e vai deitar em mim aqui. Fala, uxa, tu é doido, rapaz? Tá filmando aí sem... Olha o recâmbio do bicho. Tá meio escuro, mas... Gente, que legal. É a caixinha norte. Por ser americano, se vocês observarem, ele só faz rosca. Deve ser só em... Em polegada, viu? Não tem passe em milímetros aqui, ó. A tabelinha, tem tabelinha em tudo. O cara adaptou aqui. Será que tá funcionando? Será que tá ligando esse bicho? Meu, bem legal, ó. A parte de velocidade. Vou esperar o homem chegar. O dono, né? Pra nós ver. O homem sumiu. Ó, tem retroescavadeira. Eles devem fazer negócio de retroescavadeira aí. Isso aqui, rapaziada, é um... Eu já vi dessas máquinas aqui. É de lavar granulado. Lavar plástico, né? Pra injetor, ó. Tá reformando aí também. Bem chique a oficina, hein? Esse caba tem de tudo, gente. A parte de trás do torne. Ele tem um copiador. Esse torne é bem diferente. Ele tem um copiador aqui, ó. Não sei se vocês estão observando. Olha o carrinho dele, gente. A largura disso aqui. É chique demais. Muito chique. Que torne, viu? Aqui tem uma planilha limadora. Gostei do ambiente aqui. Mas vamos montar aqui pra gente conversar e interagir. Será que tem a data de fabricação do estorno? Tem, não. Muito legal, viu, rapaziada? Bom, o cabo não tá aí. Eu entrei com tudo aqui pra não perder o fio da miada. E agora a gente vai voltar desde o início lá, ó. A gente vai voltar desde o início e botar torano. Já passamos ali no Elias. Elias Torneiro. Então toda essa rua aqui, ó. Toda essa rua aqui é a rua de tornearia. Esse cabo bota torano mesmo, rapaziada. Agora a gente vai passar um por um aí. Fazer um vídeo individual de cada um. Espero que vocês gostem, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Que é muito importante. Não esquece de compartilhar. Eu entrei ali. O cabo nem chegou ainda. Depois eu vou voltar lá. Quem sabe... Às vezes o cabo me viu, ficou com vergonha e se escondeu. Galera, mais uma vez aí, ó. Deixa o carro passar que tá muito barulho aqui. Eu gostei demais dessa rua aqui, desse ambiente. Muito legal. Se você gostou também, não esquece de curtir, compartilhar. Comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte. Tem muita coisa interessante. Eu vou deixar registrado um por um aí. Conhecer um pouco da história deles nos próximos vídeos aí, beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto demais. Valeu. Aqui é o bairro Bomba. Na cidade de Picos, no Piauí. Se você chegar aqui no bairro Bomba e procurar onde é que tem essa tornearia, todo mundo vai falar. Valeu? Tamo junto. Tchau.